A CIDADE NO BRASIL Descanso, mas cansei-me. Voltei ao trabalho, criei uma empresa, estou como novo, pronto para mais 20 anos. No futuro quero ser presidente de junta, de uma freguesia que ainda não existe, a aldeia mais jovem da Europa onde vão viver e trabalhar jovens de todo o mundo. Uma aldeia com autonomia e energia. É o futuro. A CIDADE NO BRASIL É um prazer estar em Évora, na Universidade de Évora, e perante esta plateia extraordinária, este painel de luxo de convidados que vou apresentar daqui a nada. Antes de mais, muito obrigada também ao convite que me foi endereçado para mais uma vez moderar um dos encontros, porque apesar de ser um grande encontro que tem vindo a ser promovido um pouco por todo o lado, literalmente em todo o lado, não apenas em questão geográfica, o encontro presente no futuro, os portugueses em 2030, está a percorrer o país. Agora estamos em Évora para discutir o interior está ou não em risco de desaparecer. Como sabem, Portugal é um país diverso, o povoamento do território é uma dessas marcas. Os últimos anos mantiveram a tendência de despovoamento do país rural a favor das áreas urbanas e do litoral. Um contraste com uma tendência antiga, registram-se novos movimentos de população, as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto continuam a acolher jovens em busca de um futuro diferente, mas há também muitas pessoas das chamadas grandes cidades que tomam a iniciativa de regressar a uma vida diferente, eventualmente mais calma, eventualmente também em contacto com a natureza, mas com acessos, acessos fáceis, não apenas aqueles que batem as distâncias geográficas, mas também acessos, por exemplo, através das novas tecnologias. É um pouco sobre esta matéria que vamos falar hoje com os nossos convidados, que já vou apresentar, mas claro, queremos uma nota de boas-vindas por parte da nossa anfitriã. Vou chamar para o púlpito a vice-reitora da Universidade de Évora, Hermínia Vilares. Muito boa tarde, um aplauso por favor. Antes de mais, e apenas umas breves palavras, mas gostaria de saudar todos os presentes, em nome do senhor reitor da Universidade, que não pode estar presente. Gostava de saudar os presentes, lhes dar as boas-vindas e, em particular, dirigir um agradecimento, antes de mais, à Fundação Manuel dos Santos, e que nos lançou este desafio de organizar aqui na Universidade este encontro. E, portanto, gostaria de saudar essa lembrança e agradecer. Foi um desafio muito entusiasmante desde o início e acho que também hoje vai ser entusiasmante. permitam-me congratular com uma casa cheia e sabemos que esta hora, às vezes, não é uma hora fácil, portanto, congratulo-me com isso e, portanto, penso que esse desafio realmente não só foi muito desafiante, mas que penso que se vai confirmar hoje que esse desafio permanece e que é, na verdade, crucial. Gostaria de agradecer também, se me permitem, aos oradores, realmente, comungo a opinião, é um painel de luxo e, portanto, agradeço a todos os oradores a disponibilidade de estar aqui presente. Cabe-me também, de forma muito viamente, agradecer aos nossos parceiros, aos parceiros que, juntamente com a Universidade de Évora, contribuíram para a divulgação deste evento e, portanto, gostaria também de deixar uma palavra muito particular aos nossos parceiros que nos acompanharam também desde o início deste desafio. E, por último, para além de desejar, obviamente, um bom debate, que é isso que todos nós queremos, gostaria apenas de deixar uma última ideia. Este desafio que a Fundação Manoel dos Santos nos lançou, penso que tem, a importância radica, sobretudo, em dois aspectos. Por um lado, obviamente, pela importância dos temas que têm sido discutidos nos vários encontros que a Fundação tem levado a efeito por todo o país, isto é um percurso que tem percorrido, como, aliás, foi dito, todo o país, mas também pela importância particular da temática que hoje aqui se vai discutir em Évora, no centro do Alentejo. E essa temática parece-me que é uma temática particularmente importante, que nos interpela a todos, a todos, aqui, obviamente, a Universidade, mas todas as instituições presentes, todos os presentes, e que realmente cabe refletir sobre não só a sua abrangência, mas como os seus condicionalismos. E, portanto, realmente, esta temática pareceu-nos desde o início uma temática que tinha todo o interesse em ser abordada neste contexto e, sobretudo, também permitam-me aqui no espaço da Universidade, porque a Universidade é e deve ser sempre um espaço de debate, de abertura, de reflexão e de crítica. E, portanto, também essas foram as razões que nos levaram, desde o início, a aderir com muito entusiasmo a este desafio, porque me parece que isso cumpre um dos objetivos e uma das funções da Universidade, que é exatamente abrir, debater, criticar e refletir. Muito obrigada e um bom debate. Muito obrigada, Sra. Vice-Reitor, e já que estamos em mané de agradecimentos, agradecer necessariamente aos nossos parceiros que tornam este nosso fim de tarde viável, a Universidade de Évora, para começar, e a Associação Académica da Universidade de Évora, que foram encansáveis na promoção e na dinâmica deste nosso fim de tarde. Também o apoio da Administração Regional de Saúde do Alentejo, a Associação Comercial do Distrito de Évora, a Associação Nacional de Jovens Empresários, Núcleo do Alentejo, a Biblioteca Pública de Évora e a Câmara Municipal de Évora, também a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, a Delegação Regional do Alentejo do IFP, de Cultura, de Economia e de Educação, também aqui desta zona do Alentejo, para além necessariamente da Fundação Alentejo e do Centro Distrital e Segurança Social de Évora. Ainda agradecer os nossos Media Partners, a Rádio Diana, o Diário do Sul e a Defesa. Portanto, muito obrigada, sem vocês não seria possível esta nossa tarde. Uma tarde que tem muitos pontos, para além do nosso debate, nomeadamente uma introdução que já vem sendo frequente também, as projeções para 2030. Há uma coordenação científica por detrás de todos estes encontros que vão acontecendo ao longo dos últimos tempos em Portugal e a responsável científica destes encontros, presente no futuro, é também demógrafa e diretora da PORDATA, a Base de Dados Contemporânea. Por isso mesmo, dou as boas-vindas a Maria João Valente Rosa. Muito boa tarde. Um aplauso, por favor. Muito obrigada, Fernanda. Muito boa tarde a todos e a todas. E saúdo muito especialmente a senhora vice-reitora da Universidade de Évora e o senhor presidente da Associação Académica da Universidade de Évora. Também saúdo uma saudação muito especial para este magnífico painel de oradores que vamos ter aqui neste debate. Deixem-me só recuar um bocadinho no tempo e explicar como é que isto tudo começou. Nós estamos aqui para mais um encontro presente no futuro, que é uma iniciativa que se segue a uma primeira, que aconteceu em Lisboa, nos dias 14 e 15 de setembro de 2012. E esse primeiro encontro deixou, como marca, a vontade de pensar, de refletir e debater, todos em conjunto, com coragem e de uma forma séria, o que somos, para onde caminhamos e que certezas e incertezas o futuro nos reserva. E depois desses dois dias de setembro, o debate alargou-se e ganhou novas pressões. Em site, em livro e em pessoas. Em site, no endereço www.presentenofuturo.pt, com todos os debates de 14 e 15 de setembro, bem como com os documentos que serviram de base a esses mesmos debates, e também com a gravação de todos os outros debates que, entretanto, se seguiram. O primeiro aconteceu no Porto, o segundo aconteceu em Leiria, o terceiro em Coimbra e estamos agora aqui no quarto, em Évora. E todos esses debates podem ser vistos nesse mesmo site presente no futuro. Também em livro, uma outra expressão do que aconteceu. Publicámos um livro, Os Portugueses em 2030, que aliás se encontra lá fora disponível, e com esta publicação temos muitos testemunhos de inúmeros oradores, 56 ao todo, que participaram naquele primeiro encontro, e testemunhos sobre questões importantes da população e da sociedade portuguesa presente e futura. E, por fim, em pessoas com a promoção de iniciativas como esta, de debate e reflexão que vai acontecer aqui hoje neste magnífico auditório. A raiz para todas essas reflexões que têm acontecido e que estão a acontecer é a população. Por um lado, porque sem população não há sociedade. A população, as pessoas, são a condição primeira para qualquer sociedade existir. E, por outro, porque os assuntos de população não interessam apenas a demógrafos ou demógrafas, como eu ou a professora Maria Filomena Mendes. Envolvem-nos a todos, na medida em que somos nós, com os nossos comportamentos, com as nossas decisões, que tornamos a população naquilo que ela é. Por isso, e tal como cada um de nós, como cada pessoa, cada indivíduo, se vai modificando ao longo da sua vida, também a população tem movimento, muda. E todos sentimos esse movimento. Hoje, Portugal é um país com muito menos jovens e mais idosos do que no passado. Somos um verdadeiro país grisalho, onde as pessoas vivem mais tempo e têm menos filhos. E a demografia, que nos ajuda a compreender o nosso passado e o nosso presente, também pode ser muito útil na projeção do futuro. E falar do futuro implica, necessariamente, falar do envelhecimento demográfico. O envelhecimento da população constitui uma tendência inelutável da sociedade portuguesa, pelo menos a médio prazo. Como demonstram, aliás, os cenários demográficos para 2030, realizados para o primeiro encontro presente no futuro. De acordo com esse exercício perspectivo, que aliás se encontra aqui nesta publicação, também disponível, grande parte, e porque grande parte dos portugueses de hoje estarão cá no futuro e viverão até idades mais tardias, o que é muito bom, mesmo que os níveis de fecundidade aumentem, a população de Portugal em 2030 poderá ser menos e não deixará de envelhecer. Contará, portanto, com cada vez mais pessoas idosas e menos jovens, podendo, inclusivamente, o número de idosos, que era metade do número de jovens no início dos anos 80, passar a ser o dobro dos jovens em 2030. Mas se as tendências globais do país são estas, de facto, em termos territoriais, as intensidades são bem diversas. Temos um país muito rico em termos da diversidade. Aliás, há regiões que já são um verdadeiro laboratório do que poderá ser o futuro demográfico de Portugal, como o Alentejo, região muito marcada pelo declínio populacional e onde o número de idosos já é quase o dobro do número de jovens. Há, sim, uma parte do futuro que já está inscrita no presente e que, em muitas regiões, já faz inclusivamente parte do seu dia-a-dia. Adaptar-nos a essa realidade é imperioso. Contudo, para além destas prováveis tendências que podemos antecipar, há uma parte do futuro que pode ser inventada, construída a partir de hoje. Porque o futuro, como sabemos, ainda não existe. E muito depende das nossas decisões e de comportamentos do presente. E é por isso também que estamos aqui, para refletir de forma séria, realista e descomprometida as melhores formas de conseguirmos atingir no futuro aquilo que desejamos enquanto sociedade, procurando respostas para além do óbvio ou do imediato. Mas antes de darmos início ao debate que promete ser vivo, sobre se o interior está ou não em risco de desaparecer, convido-os a entrar no futuro a partir de um pequeno filme que introduz o nosso propósito de, com base em tendências em curso sobre a sociedade portuguesa, debatermos o amanhã coletivo, o qual começa já hoje com os atos e decisões de cada um de nós, de todos nós. Muito obrigada e espero que aproveitem este momento. Os países podem morrer de velhos. Atualmente habitam em Portugal 10.562.178 pessoas. Quase mais um milhão que há 30 anos. vivemos agora mais nas cidades, temos menos filhos e vivemos até mais tarde. E as famílias? É difícil definir um padrão. Em cada cinco, uma tem apenas uma pessoa. Grande parte já passou os 65 anos. O número de idosos bate o seu recorde histórico. São já mais de 2 milhões. E nunca houve tão poucos jovens. Ler, escrever e contar já não é suficiente. Quatro em cada 10 adultos têm pelo menos o ensino secundário. A escolaridade aumentou. Principalmente das mulheres, que marcam mais presença no mercado de trabalho. E se nos anos 60 e 70 éramos claramente um país de imigrantes, hoje as nossas fronteiras estão em permanente movimento. Nos dois sentidos. E nas próximas décadas? Será que o futuro nos reserva grandes surpresas? 2030. Imaginemos que vamos viver até mais tarde. E que a fecundidade aumenta ligeiramente. Um cenário possível, à luz do que sabemos hoje. Como seríamos em 2030? Seríamos um país mais envelhecido e com menos pessoas. Quase metade da população teria 50 ou mais anos. O número de idosos poderia passar a representar o dobro dos jovens. E passaria a haver apenas duas pessoas em idade ativa por idoso. Não há imaginação. Portugal terá uma população mais envelhecida. Desconhece-se, no entanto, a contribuição das migrações. Se é quase certo que a nossa demografia será bem diferente, a verdade é que também a sociedade se vai alterar. Aí, mais do que as certezas, são as perguntas que nos desafiam a entrar no futuro. No futuro, vamos ter de colecionar profissões. Emigrar vai fazer parte do currículo. Tudo acontecerá na cidade. Que oportunidades se irão esconder no interior do país? Um filho poderá travar uma carreira. A família irá desaparecer ou nascerão novas famílias? Vamos ter de estudar ao longo de toda a vida. Até que idade poderemos iniciar novos projetos? E se os mais velhos trabalharem, o desemprego dos jovens aumentará? Quem vai descansar com a reforma? E quem vai cuidar do ambiente? Que desafios nos vai apresentar a imigração? Que direitos e deveres sociais devemos esperar no futuro? Muitas são as questões. E cada um de nós é decisivo, hoje, para o que o futuro pode ser. Portugal não tem de morrer de velho. Participe no debate. Sem dúvida, muitas inquietações e algumas destas questões vamos tentar perceber se temos respostas deste lado ou desse lado, uma vez que é um debate. Queremos também que seja bastante interativo. Portanto, temos quatro convidados deste lado e cerca de 100 desse lado. Portanto, no período de perguntas e respostas, estejam, por favor, à vontade para colocar questões, lançar pensamentos também para este nosso encontro presente no futuro. A nossa primeira provocação da tarde tem a ver precisamente com este pequeno filme que acabamos de ver e com a primeira pergunta que é, de resto, o título deste nosso encontro. O interior estará em risco de desaparecer. E a primeira pergunta é para o nosso primeiro convidado, o arquiteto paisagista Gonçalo Roberto Teles. Ele não precisa de grande apresentação, mas sente-se aqui em casa, até porque criou nesta Universidade de Évora a licenciatura na sua especialidade, arquitetura paisagista, e não só, mas acho que aqui a parte da arquitetura paisagista é, de facto, o seu grande marco. E eu acho que não é demais, e antes de começarmos o debate, isto não está no alinhamento, mas eu acho que tendo em conta que tem aqui ao meu lado o homem que acabou de vencer o chamado Prémio Nobel da Arquitetura Paisagista há menos de um mês, a mais importante distinção nesta área internacional. Portanto, eu acho que é um merecido aplauso nesta altura para o nosso arquiteto. Muitos parabéns. Boa tarde. E muitos parabéns por este prémio. Obrigado. Antes de mais, não estamos aqui para falar do seu prémio, mas era inevitável a primeira vez que o vejo depois de ter recebido o prémio Jeffrey Jellico, que é um dos mais importantes, dar-lhe os parabéns, como é óbvio. Muito, muito obrigada também por trazer este prémio para Portugal. Diga-me, Gonçalo Ribeiro Telles, acredita que o interior está em risco de desaparecer? Não só o interior, como o país inteiro. O exterior também. Evidentemente. Vamos ir embora. Os motivos que levam ao despovoamento do interior são os mesmos, talvez num intervalo de tempo mais amplo, levarão também ao despovoamento do litoral e, principalmente, ao abandono do mar. E o abandono do mar, queria agora dizer que grande parte do que se passa é o abandono do território. Ou melhor, o abandono do território, ou uma má compreensão de quais são as potencialidades do território. E não queria alargar muito, porque acho que da discussão, do diálogo, enfim, das dúvidas, é que vem depois o fato, o cerne de um debate. A primeira coisa que me levanta, e vou ser muito rápido para não, enfim, não perdermos, irmos direito só ao assunto, o problema mais grave. Então, há um despovoamento do interior, há algo a que se vai seguir um despovoamento do litoral. Porquê? É a grande interrogação. Primeiro, porque é que os jovens estão a fugir primeiro do campo para a cidade e depois das cidades para o estrangeiro. E, ao mesmo tempo, porque é que se verifica uma situação de pasmo perante o nosso território e perante a nossa, enfim, é daquilo que é para nós o suporte, não só o suporte cultural, mas também o suporte histórico e o suporte económico. Minha pergunta, vou já direto ao assunto, por que será isto? Em primeiro lugar, porque nós vivemos de ideias absolutamente que não são explicadas nem são vistas na sua integridade. A primeira pergunta que eu faço, para ser direto e dizer, todos os dias que pego num jornal, ou quase todos os dias, há sempre um problema que vem ao de cima nos jornais. A florestação do país. O que é que isso quer dizer? É a minha pergunta, primeiro, aos responsáveis e o que quer dizer esta palavra. Eu, quando olho para mim e para dentro, digo, bem, isto é floresta, é floresta económica, é floresta para dar matéria para a indústria, para a construção. Ah, pois é, está bem, e então o país vai se dedicar, de facto, a essa produção, de resto, de uma maneira pouco inteligente, porque é de uma maneira de gasto imediato e de recuperação após muito difícil. Então, e como é que nós vamos, então, sustentar não só a nossa sociedade, como é que vamos sustentar a nossa maneira de ser, porque, sim, a maneira de ser não existe em sociedade, e sem maneira de ser em sociedade não existe, de facto, aquilo que somos uma comunidade nacional aqui no meio desta Europa. Apenas-me perguntar, mas o que é que se está a fazer no nosso país que, posso dizer, que está a contrariar aquilo a que se chama povoamento, densidade do litoral, densidade do interior, cooperação nas cidades, cooperação... Mas vamos lá ver o que é, mas não vamos procurar grandes dificuldades para encontrar. Talvez, então, há aqui, com certeza, um mau uso da terra, porque a terra é o suporte, o primeiro de tudo isto. Então, há um mau uso da terra. Mas de que terra? Nós vemos todos os dias surgirem grandes edifícios, grandes construções, grandes expansões urbanas. Mais do que um ordenamento, estamos perante um desordenamento do território. Não, estamos ordenamento, estamos com, o que eu queria dizer, estamos com a delapidação do território. E a delapidação do território começa, e vou direitos ao assunto, com aquilo que os políticos, ou que a opinião pública chama, florestação do país. E a minha primeira pergunta é... Continua a ser esta, o que é isto, afinal? O que é isto da florestação? O que é? É criar matas naturais? Não mexeira. É dar de fazer a determinadas atividades, a determinados investimentos. Criar emprego? Então, vamos para que... Criar emprego também não mexeira. Portanto, criar investimentos com uma determinada rentabilidade são... E vemos logo lá, então, isto o que é que isto é? Então, isto é, com certeza, a parte industrial a funcionar mal. E então, vemos lá fora, ah, tá, então é preciso substituir, de facto, o nosso sistema do uso da terra para um sistema que promova a valorização desse investimento. E então, vemos logo aqui, ah, isto então é, de facto, o papel e a fábrica das celuloses a ocuparem o território, a dizer, e não vale a pena terem uma agricultura biodiversicada conforme as aptidões regionais do país, conforme a nossa cultura, mas vemos tudo para que dê qualquer coisa que imediatamente nos crie uma riqueza. E este é o grande problema, criar uma riqueza fácil, de novo ricos, num país com a raiz, com as culturas, com a sociedade que temos. Este é o problema no mundo do país. Então, vou pegar também nessa, e acredito que perante estas inquietações surgirão outras também, não só aqui do painel, mas também da nossa plateia. Saúde também, Maria Filomena Mendes, muito obrigada por se juntar a nós, enquanto professora associada do Departamento de Sociologia desta Universidade e presidindo atualmente a Associação Portuguesa de Demografia. Esta é também uma inquietação, aliás, os nossos convidados sabiam que a primeira provocação ia ser esta. O interior, acredita, está em risco de desaparecer? Em primeiro lugar, Fernanda, permita-me que saúde a Fundação Francisco Manoel dos Santos, na pessoa da professora Maria João Valente Rosa, e também a Universidade de Évora, na pessoa da senhora vice-reitora, a professora Irmã Iné Vilar, por este debate e por esta oportunidade de, no Alentejo, no interior, discutirmos o interior. E fazê-lo com um painel, mas fazê-lo também alargado a todos aqueles que quiseram e que foram convidados para participar no dia de hoje e que eu também aproveito para cumprimentar, cumprimentando, obviamente, também os colegas do painel e a Fernanda. Portanto, os meus parabéns, as minhas felicitações e as minhas saudações primárias e iniciais. Voltando agora à questão que colocou, eu penso que esta questão pode ser sempre interpretada ou pode ser sempre respondida em função também daquilo que for o significado que nós entendemos na pergunta. E, enquanto demógrafa, se nós entendermos que existe um interior, um interior, se eu falo no interior, eu falo por contraste a um litoral, não é? Portanto, se existe um interior é porque existe algo que seja completamente diferente desse mesmo interior. E se eu entendo o interior como zonas do território que estão despovoadas, portanto, com uma densidade populacional baixa, com uma pouca atratividade populacional e, pelo contrário, com uma capacidade de atração populacional a reduzir-se e a inverter-se, ou seja, a perder população e a ter uma população cada vez mais envelhecida, então, eu não digo que o interior está em risco de desaparecer. Pelo contrário, o interior está em risco de aumentar. E o que acontece, se nós formos ver os dados do último recenseamento, é que os conselhos que até agora eram menos envelhecidos, mais jovens, que apresentavam crescimento, que captavam ou conseguiam captar imigrantes e tinham pouca imigração, esses conselhos estão a mudar o seu comportamento. Ou seja, o nosso interior, se nós considerarmos o interior como despovoamento, população em declínio, envelhecimento populacional, ele está a chegar ao mar. Portanto, o interior não está a desaparecer. O interior, na nossa perspectiva, ele está a crescer. A largar. E está, praticamente, como alguém já dizia, a pôr os pezinhos na água. Porquê? Porque nós, as únicas áreas em que temos crescimento populacional, são as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, e alguns conselhos, numa faixa litoral, que se distingue fundamentalmente no centro do país e alguns conselhos do norte. Mas, fundamentalmente, estamos a reduzir a população, os municípios, com crescimento populacional. Exceto Évora. Depois temos algumas, mas, por exemplo, no Alentejo, temos um crescimento muito pequeno do município de Évora, uma cidade universitária, uma cidade que consegue ainda ter algum dinamismo demográfico, mas se for ver Beja, for ver Porto Alegre, que também eram cidades de média dimensão e que tinham algum crescimento até 2001 e tinham alguma vitalidade demográfica, digamos assim, elas estão, neste momento, a perder a população. Portanto, temos aqui alguns pequenos exemplos de municípios com crescimento populacional. Mantemos vendas novas com algum crescimento. Mas isso dizem que é por causa das bifanas, não sei se é verdade. E da proximidade a Lisboa, não é? E da proximidade a Lisboa, a Setúbal. Temos pequenos situações em que ainda mantemos algum crescimento, mas o que é um facto é que Portugal, enquanto país, está a declinar a sua população, a sua população está a diminuir, está a envelhecer. Em geral, não é? Portanto, eu percebo esse conceito de um interior litoralizado. Exatamente. Porque a tendência que era só isso. E de uma redução completa do litoral. Portanto, mas esta é uma perspectiva demógrafa, como é óbvio, não é? Vai. E acho que podemos ser provocadores neste sentido. Porque quando falamos num interior, nós pensamos ainda num interior clássico. Nós somos muito conservadores em Portugal. Gostamos muito de pensar como eram bons os tempos anteriores. Os tempos antigos, não é? Então, tínhamos um interior muito definido, que estava ali muito arrumadinho, desde trás dos montes, quase gatitinhas, não é? Exatamente. Até ali à Serra Algarvia, mas tudo ali muito bem definido. E depois tínhamos um litoral pujante, com crescimento económico, demograficamente em expansão também, com muitos nascimentos, com uma grande capacidade de atrair imigrantes. E neste momento, o que os censos de 2011 nos vêm a revelar, aliás, nós esperávamos um pouco aquilo que veio a ser dado a conhecer pelos censos. Mas temos duas grandes surpresas, digamos assim. Uma delas é este avanço do interior, e provavelmente temos que começar a denominá-lo de uma outra forma, e também a rapidez com que envelhecemos. Na última década, Portugal envelheceu a um ritmo quase alucinante. E não esperávamos. Esperávamos que iríamos estar a envelhecer, mas não a envelhecer a um ritmo tão elevado e com uma mancha de envelhecimento tão grande a nível do país. Ao invés dos nascimentos, não é? Aliás, o seu trabalho nas Ciências Sociais tem depressado, precisamente na fecundidade, e ao invés dos nascimentos, portanto... Os nascimentos diminuem, portanto, os óbitos aumentam, porque temos uma população mais envelhecida. Felizmente que temos uma população mais envelhecida, com mais saúde, com mais qualidade de vida, com maior longevidade. Mas isso traz-nos, e eu espero que os alunos que aqui estejam presentes se lembrem disto das aulas, traz-nos uma mortalidade mais acentuada, não é? Porque a probabilidade de morrer é muito maior das pessoas mais velhas. E cada vez temos tido menos nascimentos e mais tardios. Portanto, temos sempre ainda a possibilidade de recuperar alguns nascimentos que adiámos. As mulheres estão a ter os fios cada vez mais tarde, mas agora, com a crise económica, provavelmente também, ela vai afetar não só as relações entre a imigração e a imigração, penalizando ainda mais o dito interior, como também vamos ter, obviamente, aqui um adiar ainda dos nascimentos e uma diminuição do nível de risco, por favor. Estes dados, estes e outros dados, estão todos em pordata.pt, portanto, os factos que são relatados neste e noutros encontros estão todos nesta base de dados contemporânea, muito completa e de muito fácil acesso. Alexandre Croner, muito obrigada por estar aqui, na sua terra, já a sua terra, diria, apesar de ter nascido em Lisboa. O que é certo é que fez a sua formação académica e profissional na área da comunicação em Lisboa, mas mudou-se em 2009, precisamente, para Évora, para terminar a sua licenciatura em Design. Antes de saber a sua percepção sobre se o interior está em risco de desaparecer, perdeu muitos amigos. Boa tarde a todos e gostava de agradecer o convite para estar aqui, presente. Começando pelos amigos, não, reforcei amizades. As boas amizades foram reforçadas. E posso dar exemplos de ter vários amigos meus que tomaram a mesma decisão que eu e rumaram ao Alentejo, um para Porto Alegre, outro para Grândola, eu vim para Évora, e todos nós nos encontramos ao fim de semana em Lisboa, para jogar-se coche, para sair, para fazer atividades. E essas relações foram fortalecidas pela distância. Curioso. Acho que as amizades não se perdem pela distância, principalmente em Portugal, que isto, no fundo, é uma aldeia. É o tal interior litoralizado. Eu comecei por aqui porque há um bocadinho a ideia quase peregrina, não é? De que a partir do momento em que saímos ou de Lisboa ou do Porto, a nossa vida acabou e vamos para o meio de minuros. E isso não é verdade. E por isso é que, quando lhe pergunto também se o interior está em risco de desaparecer, qual é a sua perceção, enquanto jovem estudante, tendo em conta que Évora aumentou também a nível de população, de certeza, graças ao núcleo que estuda cá, e da quantidade de pessoas que depois acabam por se fixar também nesta região, que é absolutamente apaixonante, a começar pela Sericaia. Curiosamente, a diferença, são de 7 mil habitantes, de 1960 para agora. Em 50 anos. Curiosamente, é mais ou menos o número de alunos que esta universidade tem. Espero que não estejam cá todos há 50 anos, senão vai ser uma queima das fitas muito lenta. Mas eu acredito que o interior não vai desaparecer de todo, até pelo contrário, tinha-se o N casos de amigos, jovens, conhecidos, que vieram de N sítios de Portugal, do interior, do norte, do sul, para Lisboa, para trabalhar, para estudar e depois trabalhar, começaram a trabalhar, só que dada a crise, acabou o trabalho. E como é que eles se mantêm em Lisboa? Não se mantêm, voltam para casa, voltam para as terras. E há este fenómeno, estão muitos jovens a voltar às terras. E esses jovens, ao viverem em Lisboa, eu não digo que um lisboeta seja muito mais instruído e que tenha muito mais ideias que um eborense, porque não tem, mas há algumas coisas que pode trazer muito benéfico para o interior. Esses jovens estão a voltar, e esses jovens têm necessidade de se fixar aqui. Mas não tem um bocadinho de receio, sendo que esse regresso à força não seja propriamente estimulante? É mais ou menos com voltar à casa dos pais. Acho que ninguém, obrigado, ninguém quer voltar, não é? Infelizmente, como o estado da coisa, as pessoas só mudam à força. Pois, isso é capaz de não ser boa ideia. Não sei se o Rui concorda. O Rui Horta, olá Rui, boa tarde. E obrigado também por se juntar a nós. O Rui Horta fez grande parte do seu percurso, sobretudo profissional, nos Estados Unidos, na Alemanha. É um dos mais importantes impulsionadores da criação emergente em Portugal. O seu trabalho tem vindo a ser regularmente apresentado nos mais importantes teatros e festivais um pouco por todo o mundo. É uma referência na dança europeia. E no início deste milénio, fundou em Montemorno Novo o Espaço do Tempo, um centro multidisciplinar de experimentação artística. E aqui se fixou. Eu acho que se há pessoa apaixonada por Montemorno, na breve conversa que tivemos antes de entrar aqui no auditório, é o Rui, a sua família, os seus filhos, não é verdade? Bom, vou estar a todos, portanto, fico contente por não estar aqui numa posição de especialista, mas de caso de estudo, portanto, acho que me deixa tranquilo, não vou convencer ninguém, não tenho que impressionar ninguém, mas realmente no meu caso funcionou e, portanto... O Rui é a nossa pipeta. Mas eu julgava que outros seguiriam, porque como que roubem, e a verdade é que poucos colegas meus saíram de Lisboa, porque é muito difícil sair de uma grande cidade para vir para o interior, portanto, também é importante dizer isso. Mas acredito, eu acho que não vai desaparecer, acho que se vai despovoando, mas que vai havendo novos rurais, entre aspas. E acho que há outras pessoas que se deslocam para estes espaços. Eu sou um caso, mas há muitos, eu vejo isso no dia-a-dia até em Montemor, vou-me dando conta disso. Eu acho que a própria crise, como falavas, pode ser uma alavanca para as pessoas saírem, e realmente resiste-se muito melhor à crise num espaço mais rural, numa escala humana mais pequena do que numa escala de uma metrópole como Lisboa. E acho que as pessoas mudam pela vida toda sempre, não obrigadas, mas, entre aspas, à procura de trabalho. Isto é uma coisa muito clara. Assim, se fores casado com um piloto que fica desempregado e se tiver trabalho no Dubai, vai a família toda para o Dubai. Portanto, eu acho que a vida sempre foi assim. E, no fundo, é normal que estas oportunidades... O problema é que são as oportunidades. Eu acho que há oportunidades no interior que deveriam ser mobilizadas, catapultadas. Acho que nós não temos bons políticos, sem dúvida nenhuma. Não é um problema das nossas elites. Acho que não conseguimos perceber o que temos. Temos e não sabemos o que temos, que é um problema de falta, às vezes, de distância crítica, para não percebermos as oportunidades que temos. mas acho que há uma mudança. Eu também acho que há uma mudança que, nos próximos anos, isto toca um bocadinho mais numa experiência de vida, eu acho que o nosso modelo de sociedade está em grande transformação. Acho que toda esta globalização, nos últimos 20 anos, nós estamos, neste momento, a ver resultados terríveis. A própria crise que estamos a viver, hoje em dia, na Europa, nos Estados Unidos, é o esgotar de um modelo, de um modelo de globalização, que tem cerca de 20 anos. E acho que hoje estamos num processo de transição, transição para novos modelos. Evidentemente, continuaremos a consumir, mas a consumir de uma forma mais sustentada. Construiremos a construir, mas a construir de uma forma mais equilibrada. Mas acho que há toda uma sociedade em mudança, em transição, e, portanto, haverá uma necessidade, penso eu, de reorganizar a nossa relação com, por exemplo, com o campo, com o espaço rural. E, no fundo, não sou assim tão pessimista. Acho que, inclusivamente, a qualificação profissional e a mobilidade profissional, que é uma coisa que em Portugal há muito pouco, é normal, por exemplo, um jovem nos Estados Unidos viver num sítio, estudar noutro, trabalhar noutro, depois mudar várias vezes de profissão e vir a acabar ainda noutro sítio, casar noutro, etc. Em Portugal as pessoas têm muito pouca mobilidade. Esta mobilidade, ligada a uma qualificação maior da própria sociedade, eu acho que fará com que muitas pessoas arrisquem, voltando para o interior, por razões que são, meramente, às vezes emocionais, de prazer, de gozo, até porque há uma casa antiga, de um parente, porque se tiveram o primeiro filho e porque querem viver com outro tipo de escala. Mas para isso tem que ter uma qualificação muito grande e tem que ter essa coragem, quase essa coragem civil, um bocado de empreender, de arriscar. E eu acho que esse é o processo que é importante. E aí, obviamente, cai sempre numa questão, que é a qualificação, que é a questão da educação, do ensino e da cultura. Portanto, para termos essa distância crítica e para percebermos as oportunidades. Porque se não temos medo, o conhecimento dá-nos coragem. Quando não temos conhecimento, ficamos imobilizados, paralisados. Portanto, o sermos capazes de fazer uma aventura e ser jovem e quando temos filhos, lançamos uma família, estamos numa aventura, isso tem um lado pioneiro. Mas para isso tem que ter conhecimento. E essa qualificação da sociedade portuguesa está muito lenta. Acho que é aí que nós precisamos fazer um caminho. E talvez essa falta de qualificação se reflita nesta quase rejeição da mudança. Nós temos muito receio da mudança. E essa paralisação, se calhar, obriga-nos a ficar no mesmo sítio. Seja interior ou litoral, não é? Se calhar ficamos presos. A minha questão é, há sempre a ideia de que não vale muito a pena os novos rurais. É uma expressão que eu adoro. Aliás, há uma comunidade no Facebook que se chama os novos rurais. Isso existe. Os novos rurais existem. Quer dizer, eu quando falo de novos rurais, eu sou considerado um novo rural pelos geógrafos. Porque a ruralidade, hoje em dia, não se define pela utilização da paisagem, mas pelo número de pessoas por metro quadrado. Portanto, isto é uma zona rural, ou certamente, nós podemos candidatar-nos ao PRODER, porque estamos numa zona, ou podemos candidatar a uma zona, a um determinado tipo de apoio, porque estamos nesta zona, e por exemplo, a mim, isso é uma grande vantagem para o espaço do tempo. O espaço do tempo em Montemore tem hoje em dia a capacidade de se candidatar a apoio, que por exemplo, os meus colegas em Lisboa não se conseguem candidatar. E no entanto, a distância é uma distância muito pequena. E se abrir uma empresa mesmo que seja de comunicação, em Arruda dos Vinhos já tem mais facilidades do que se abrir em Lisboa ou no Porto. Eu acho que haverá provavelmente outro tipo de empregos no futuro. Há também uma terceirização muito grande do interior, se calhar há uma deslocação das pessoas de funções agrícolas, até derivada de políticas nos últimos anos, que são um bocado discutíveis, como a política agrícola comum, etc. E eu aprendi um bocado disso ao estar aqui estes anos e a perceber o que aconteceu ao campo aqui, não é? E ao Montado, que o Montado é um ecossistema extraordinário, não é? Mas na verdade não temos boas utilizações da paisagem, não temos boas utilizações do campo, nem da própria agricultura. E acho que neste momento é o momento de tomar boas decisões, porque senão isto não... senão aí se vai desaparecer, não é? Tudo, lá está. A interior, a exterior e tudo à volta. Porque esta questão dos novos rurais, acredito, o seu arquiteto quer um bocadinho mais do que ter o vasinho de alfaces na varanda, não é? Não é só isto. É preciso pensar quando se fala em dizer que o campo está a ser abandonado e que é necessário voltar ao campo, o que é que isso quer dizer? Pode estar a ser abandonado periodicamente, pode haver uma volta ao campo nas festas geralmente regionais, no meu querido mês de agosto, também periódica, mas o que está relacionado com o povoamento do território é o uso da terra. Da terra propriamente. O problema do uso da terra. Esse aí é que está, de facto, o problema mais difícil. E, então, trata-se, portanto, do bom uso da terra. Portanto, o bom uso da terra trata-se, de facto, de criar a criatividade em função da humanização. E, quando se fala da humanização e, quando se fala de uma coletividade que tem uma história, que tem uma memória, que tem aquela maneira de ser, trata-se de uma cultura. Portanto, quando eu falo do abandono das terras, é o abandono da cultura, é o abandono dos elos de uma coletividade. é, de facto, um retrocesso na obra de humanização dessa cultura. Tem sempre uma perda, no fundo, não é? Não, é mais que uma perda. É um desaparecimento. Não se perde, desaparece do mundo. Outros viram fazer esse serviço. Nós deixámos ter, portanto, a obrigatoriedade de criação de uma cultura e do bom uso de uma terra. O que é importante. Perder-se toda essa ligação a o que é que cá estamos a fazer. Onde é que temos os pés no chão, não é? O Alexandre já sabe o que é que está cá a fazer. Já. Já vai. Vim para aqui porque queria sair de Lisboa. Era o meu principal objetivo era sair de Lisboa. E como gosto do Alentejo, a Évora tinha o curso que eu procurava. Vim para a Évora. E ao chegar a Évora percebi que falta aqui muita coisa. A Évora está... Falta... Falta cinema, eu sei. Cinema, lojas, mesmo na minha área de design, não há quase nada. Ou mesmo nada. E... Aqui... Mas sente que... O Rui falava isso, a qualificação, o facto de ter tido uma formação, voltar a chegar a Évora, concluir a sua formação e trazer um... Eu testo estrangeirismos, mas vou usar o seu know-how. Portanto, aquilo que aprendeu, trazer para cá e desenvolver a sua atividade. Aliás, tem vindo a ganhar prémios e não é por ir a Lisboa a jogar de coxa ao fim de semana, não é? É o seu trabalho que tem vindo a desenvolver em Évora. Tal como eu, outros colegas meus aqui do Alentejo também têm ganho prémios, não é? Por ser de Lisboa que isso acontece. E a formação também tem sido quase toda aqui em Évora. A questão aqui é que eu vejo a maior parte dos meus colegas, ou a esmagadora maioria, a querer acabar o curso e ir-se embora. Quer... Quando entram aqui, o principal objetivo é acabar o curso, não é tirar o curso. E não há uma motivação, nem da parte da maioria dos professores, nem da... principalmente da cidade, em fixar os jovens. Claro. E eu ao ver isto, eu e alguns colegas de outros cursos, percebemos que isto é uma terra de oportunidades. Porque quem ficar aqui e arriscar pode-se dar bem. Eu sei que, por exemplo, a nível de economia social, que é a única economia em crescimento em Portugal, e que já representa uma percentagem muito curiosa no PIB, mas eu deixo os números para as demógrafas, mas o que é certo é que a nível de economia social é um trabalho que tem vindo a ser muito desenvolvido aqui nesta região e por isso ainda bem que também há investimentos. Há pouco falava do apoio da Fundação Alentejo e que tem reunido. Há também um observatório, estou a ver aqui a Fundação Agenda de Almeida, que também tem vindo a trabalhar nesta área do chamado terceiro setor, que é o único setor que está em crescimento. É o único que está em crescimento. Como disse, isto é um período de... Temos aqui um período sempre de perguntas e respostas e eu desafio alguém se tiver ou uma pergunta... O debate ainda não acabou, temos muito mais questões, ou não fosse eu jornalista, mas se quiserem colocar agora alguma questão ou algum pensamento à volta destas primeiras abordagens, façam agora ou depois, não é aquela... Não é tipo casamento, não é? Façam agora ou calam-se para sempre. E eu tenho alguma dificuldade em ver se há alguém, portanto, há de se levantar. É só porque estou com a luz mesmo em cima dos meus olhos? Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. O seu nome, por favor. Paulo Nobre de Deus. Olá, Paulo. Eu sou de Évora, nascida e criada, mas também fui estudar a Lisboa e voltei. Voltei porque, de facto, Évora é uma terra de oportunidades do futuro, mas é uma terra de bem-estar hoje. E se calhar é isso que atrai o Rui Horta e atrai o outro convidado à Fundação, que eu peço desculpa, mas não memorizei o nome, mas o Rui Horta certamente que é que é o prazer de conhecer. Alexandre? Alexandre, exatamente. Alexandre, aqui da vossa Universidade. Sim, eu sei. Eu gostava só de fazer duas perguntas muito diretas. Uma é que a relação é que existe entre a regionalização e a compreensão do território. E uma outra, se a regionalização pode ser uma boa opção política para prevenir o risco do interior desaparecer. E aproveito para cumprimentar a Fundação, Francisco Manuel dos Santos, por esta iniciativa, por os convidados. Por os convidados serem de Évora e do Alentejo ou por não serem de Évora e do Alentejo quererem viver para cá. Querem vir para cá. E do Porto, e quererem estar cá e sentirem-se bem cá, não só pela Sericá, mas por todos os conventuais e pelas gentes de cá. É verdade. Pela Universidade, que é um polo de atração e por tantos outros. E, portanto, queria cumprimentar cada um de vós em particular e a Fundação por esta iniciativa e por estarem cá e por promoverem este debate no interior. Obrigada, Paula. Obrigada. Queria saber se há mais alguma questão agora. Temos aqui na quarta, quinta fila. Por favor, pode levantar-se para facilitar a vida aqui a este lado. Olá, boa tarde. Como se chama? Boa tarde. Sou Vítor Barbosa, eu sou empresário há 20 e tal anos em Évora e já agora também queria dar o meu testemunho e fazer um pequeno comentário. Portanto, eu também sou um lisboeta que vim para Évora aos 20 e poucos anos. Portanto, fiz a minha formação em Évora, em Lisboa, peço desculpa, e depois de acabar a minha formação por razões familiares, porque me casei com uma alentexana e vim viver para Évora. Já havia sorte. Portanto, estou aqui há 30 e tal anos. Portanto, é um movimento um bocadinho, mas enfim, considero-me uma exceção. Portanto, não podemos ver estas coisas de uma forma recíproca, porque existe, ou de uma forma equivalente, porque existe, de facto, muito mais pessoas que saíram da minha geração. As pessoas que eu conheci quando era jovem aqui no Lentex foram todas para Lisboa. Portanto, eu, digamos, via em sentido contrário. Mas só para fazer este comentário, queria-vos fazer duas ou três questões. Em primeiro lugar, queria dizer que não foi ainda comentado aqui, mas o país encolheu muito. Portanto, nos últimos anos, o nosso país, que se pode pedir em quilómetros, mas também se pode medir em distâncias. Neste momento, as distâncias para percorrer o interior para o litoral são muito curtas e, de facto, as diferenças entre interior e litoral são muito facilmente percorríveis. E uma das razões que nós teremos, certamente, para o interior estar a desertificar é também essa situação. Quando diz que em Évora, por exemplo, há oportunidades, mas também é fácil hoje ir em Lisboa. ao fim de mora, estamos em Lisboa, ao fim de mora, no Bragança, estamos no Porto. Portanto, este é um problema também muito grave para o interior. De facto, é um desafio se pensarmos como é que vamos desenvolver este interior. E a questão que eu colocava aqui é qual é que é o papel das autarquias e do Estado. Será que vamos manter o interior só à custa de serviços públicos? Nós temos de ter iniciativa privada e temos de ter desenvolvimento económico. O problema do nosso país é falta de desenvolvimento económico e falta de investimento e esse é geral. E é geral no interior e é geral no litoral. E no interior não há massa crítica. Portanto, serviços e investimentos que se destinem apenas às pessoas que vivem no interior são extremamente difíceis de terem sucesso. O caso do Rio Arte, por exemplo, é uma atividade que está no interior mas penso que trabalha de uma forma global para o país todo e não só para o país todo, se calhar até para fora do país. Portanto, é preciso que as autarquias e as autarcas mudem de facto um bocadinho o seu chip e comecem a pensar que o interior precisa de facto de atividades viradas para o mercado global ou para o mercado nacional e de qualquer maneira a questão que eu queria pôr a todos é o que é que pensam de facto do papel do Estado. Será que o Estado tem que continuar a ser o único empregador e o mobilizador das energias do interior ou de facto existe papel para a iniciativa privada? É apenas isto. Muito obrigada, Vitor. Se calhar vamos então responder a estas duas primeiras questões até porque há outras questões. Rui, quer começar? Eu só posso responder como senso comum porque eu não sou especialista portanto peço desde já desculpas as minhas respostas seriam próximas se calhar daquilo que é o senso comum. Eu, sobre a regionalização eu acho que nós eu tornei muito mais sensível à regionalização desde que vim para uma região diferente porque vivi-nos anos a Nova Iorque e vi em grandes cidades na Alemanha em Frankfurt em Munique e depois vim para Montemoro Novo o que estranhou muita gente tenho uma t-shirt que diz Nova Iorque Munique Montemoro Novo o que foi uma decisão acertadíssima na minha vida portanto eu percebi e sei e procurava para um determinado momento na minha vida uma relação de escala uma relação de proximidade com os meus filhos com a escola com os meus de brincar na rua com coisas que são para mim importantes com a natureza coisas que eu podia que eu gostaria de usufruir e como família mas eu diria que a questão da regionalização foi algo que eu descobri com a minha autarquia com a minha pacidade com onde eu vivo hoje e a importância que tem essa relação de escala também isso faz parte de uma relação de escala humanizada portanto penso que tudo o que fizer este país que é um país apesar de tudo em maneira de funcionar muito jacobino centralizador centralizado num modelo um pouco le roi à francesa de cima para baixo para isso somos um país muito formal juntamos a herança francesa jacobina com a herança anglosaxónica e deu o que deu somos muito tensos todos e acho que temos que relaxar um bocado isto tem que se abrir um bocado e penso que este é o momento portanto essa escala regional parece-me isso parece-me importante e depois há uma coisa que me parece hoje muito interessante talvez ouvindo falar também se considera uma exceção eu penso que tem que haver uma capacidade de atração das cidades do interior para conseguirem trazer pessoas e isso é importante que haja elites políticas muito fortes que consigam entender e criar essas condições de bom ambiente para as pessoas virem porque há muitas acessibilidades é verdade mas autostradas que nos trazem também levam outros e há tecnologia por exemplo é muito importante eu nunca poderia ter vindo para o Lentejo se não houvesse internet foi muito importante eu vim num momento em que a internet se desenvolveu aqui nós temos um dos primeiros hotspots no Lentejo internet sem fios foi no Convento da Saudação com download ilimitado desde há não sei quantos anos é normal os miúdos encostarem-se ali com os laptops a descarregarem coisas etc portanto hoje em dia é quase uma isso são boas condições isso são condições propícias criam bons ambientes para as pessoas virem também mas eu penso mas há pouco falava da questão por exemplo primordial sobretudo para quem pensa em ter família ou já tem família que é a educação esses são os pontos difíceis são os dois pontos difíceis que eu identifico sempre são a saúde e educação quando eu vejo e isto é muito importante porque no fundo é o emprego dos pais mas depois a grande questão que nós nos colocamos quando temos miúdos tem a ver com a saúde e educação e realmente há menos opções e não tem a qualidade que tem em Lisboa obviamente nem num nem no outro e isto para mim significa algo lógico mas também por exemplo para mim foi alguém que eu me empinhei muito por exemplo porque a educação nós desde o início decidimos vamos fazer qualquer coisa para mudar isto e estamos envolvidos na escola este ano temos 25 29 projetos com a escola com todos os níveis da escola não temos de estar à espera do Estado como dizia o Vitor tem que se fazer é o nosso papel temos de ser um bocadinho proativos e Alexandre o achar que o sítio onde estamos é um sítio com potencial é logo um bom princípio eu recorro aqui e se me permite a senhora disse reitora falar de uma outra universidade que é a Universidade de Aveiro onde estivemos há pouquíssimos dias numa outra ação também da Fundação Francisco Manuel dos Santos preferimos mudar o país do que mudar de país e neste caso preferimos mudar a terra do que mudar de terra é verdade eu acho que é mais fácil mudarmos cá dentro do que mudarmos lá fora estamos aqui dentro conhecemos o nosso país falamos a nossa língua e lá está era como o que eu estava a dizer há bocado o país é muito pequeno e facilmente voltamos a casa para visitar a família respondendo àquela pergunta da regionalização eu sinceramente não sei muito bem o que dizer acho que deve investir em políticas regionais em se criar estratégias que defendam serviços produção etc a nível local que fixe as pessoas aqui que faça com que elas queiram cá viver e trabalhar agora se havemos de criar zonas independentes não sei se isso seria a solução em relação é mais no sentido desculpe não sei se era a ideia da Paula mais do que a tal política central em que tudo fica definido em Lisboa como se o resto fosse paisagem haver poder ativo e autónomo nas próprias regiões que eu acho que por vezes falta isso não é? uma decisão que é tomada em Lisboa e que depois tem repercussões em Montemor em Bragança e às vezes não é não estão no terreno não sabem qual é a repercussão a minha pergunta é há a qualificação ou há capacidade para ser independentes conseguimos nos autogerir algumas regiões sim outras tenho a certeza que não e isso poderia ser ainda mais grave e agora respondendo aqui as questões vindas daqui eu concordo a 100% acho que tem que haver políticas de incentivo ao investimento privado às pessoas que querem o seu próprio negócio não estarem à espera que o Estado ajude em tudo não estar à espera de um subsídio ou do que é que seja acho que chegou a altura de perceber que o que vem do público é como se não viesse principalmente os jovens acho que não podem estar à espera acabou acabou exatamente Maria Filomena tinha também uma resposta e juntando já a ideia de que parece-se de repente se o Portugal está a encolher as gentes estão a desaparecer aqui no interior e no litoral a pergunta é que tipo de interior afinal é que queremos que tipo de pessoas é que também nós queremos cá na tal política de fixação não é? eu penso que nós não podemos escolher muitas pessoas eu acho que a nossa principal preocupação poderá ser eventualmente uma adequação de políticas enfim aí poderão ter algum cariz mais regional que permitam fixar as pessoas e que permitam também ter alguma capacidade de atração de outras pessoas mas se há alguns anos atrás eu achava que isto era talvez relativamente simples eu com o passar do tempo eu nasci nasci em Montemoro Novo e mudei-me para Hebra fiz 30 km não andei muito mas acho que é extremamente importante nós percebermos que se gostamos de ter um ambiente mais tranquilo mais saudável uma qualidade de vida diferente nós também temos que perceber que estas questões são questões que dependem muito de pessoa para pessoa ou de famílias para famílias aquilo que pode ser uma boa qualidade de vida para mim pode não ser uma boa qualidade de vida para o meu filho que tem 18 anos que esteja aqui sentado portanto as pessoas procuram procuram uma melhor qualidade de vida mas procuram acima de tudo ter um emprego porque nos dias de hoje como antigamente é importante ter um meio de subsistência e muitas vezes isso falta falta aos jovens não é só pela sua capacidade de empreendedorismo mas faltam-lhes essas oportunidades essas oportunidades de emprego estamos a falar aqui eventualmente de elites de pessoas que são muito qualificadas e aí eu penso que todos nós concordamos com o facto de quanto mais qualificados nós formos quanto mais competências nós tivermos maior liberdade de escolha também temos portanto maior possibilidade temos de mudar de Lisboa para Évora ou de Évora para Lisboa e acho que o mais importante de tudo é esta nossa capacidade ou seja é a capacidade de nós podermos decidir livremente onde queremos morar e como queremos viver e isso só uma pequena elite é que pode nos dias de hoje ter essa capacidade de poder escolher e poder decidir no caso do Alentejo uma discriminação positiva obviamente para a iniciativa privada era importante mas mais do que isso eu acho que as coisas mudaram muito e acho que esta crise económica e financeira que nós estamos a atravessar agora ela vem nos vem nos trazer também uma nova maneira de pensar e de agir há quem já lhe chama um neofrugalismo não é? less is more voltamos a olhar para aquilo que é realmente importante não o consumismo etc etc sim eu acho que sim mas acima de tudo vamos ter que ter uma maneira nova de agir sobre as coisas e de pensar nós sabemos que o casamento é sempre uma forma de atrair população e é bom que as alentejanas continuem a trazer maridos os alentejanos a trazerem esposas mas essa não pode ser a nossa única forma e a nossa única via portanto nós temos que conseguir acho que o vosso padroeiro não é o Santo António acho não, o nosso padroeiro não é o Santo António é o São João mas festejamos no dia de São Pedro de qualquer das maneiras eu acho que estamos bem com todos os santos acho que estamos bem com todos os santos não, mas ainda hoje por exemplo nós queremos vou dar um exemplo do hospital do Espírito Santo e estou a ver aqui médicos do hospital nós sabemos que queremos cativar um médico da especialidade é importante conseguir também que a mulher ou o marido não é consigam encontrar um emprego também é a Évora portanto e aí nós fixamos o médico ou a médica que pretendemos agora se isto não acontecer provavelmente vamos perdê-los ao fim de algum tempo com grande pena porque gostavam imenso de ficar aqui e depois a outra questão outra questão é a questão da educação e a questão da saúde sem sombra de dúvida e quando falamos muitas vezes em que as pessoas saem das zonas rurais para as zonas urbanas enfim agora aqui também é um bocadinho o que é que é urbano o que é que é rural mas procuram cidades para viver eventualmente porque se sentem mais seguros porque têm outras condições em termos até da escola dos filhos ou até do hospital quando as pessoas são mais idosas precisam de um outro tipo de cuidados mais próximos portanto nós temos que repensar a nossa sociedade e eu acho que o Alentejo pode ser um bom laboratório porque somos poucos estamos envelhecidos mas temos enfim uma qualidade de vida que é distinta do resto do resto do país eventualmente temos outras capacidades e podemos criar aqui através de um exercício de cidadania eu acho que acima de tudo mais que ficamos à espera que nos criam oportunidades e que nos discriminem positivamente eu acho que o exemplo o exemplo que o Rui dá e que o Alexandre também dá que é no fundo nós queremos nós mudamos nós vamos para lá e vamos ser parte da mudança vamos intervir e vamos ser parte da mudança e obviamente fazê-lo com as autarquias porque são o nosso primeiro nível em termos políticos mas penso que será fundamentalmente por aí eu já pensei de outra forma mas acho que é importante para nós termos esta consciência e por isso também acho que estes debates são importantes é dar consciência ao cidadão comum e quando há bocadinho o Rui dizia que aquilo que vou falar é como cidadão comum é isso mesmo que nós precisamos é ter a visão do cidadão comum para adaptarmos as políticas ao cidadão e não o contrário porque muitas vezes o que nós queremos é torturar o cidadão para que as políticas tenham resultado e parece-me que esta poderá ser uma questão a debater e mais do que isso a viver Gonçalo Bertels esta questão da regionalização já se fala a questão da regionalização que a nossa Paula levantou não é? Bem, é que há um problema que eu julgo que está ultrapassado no tempo é a divisão das situações que queremos criar para a sociedade humana em interior e litoral acho que o que está mais em causa é o problema do urbano e do rural não é o problema do interior e do litoral é o problema do rural e o do urbano o rural é considerado pela sociedade e pelo pensante o atraso o urbano é considerado a modernidade enquanto não ultrapassamos e não discutirmos essas fronteiras não há solução nem para o interior nem para o litoral portanto é necessário abandonar esse paradigma litoral-interior e criar o problema há de facto uma situação real que é traduzida na literatura que é traduzida na opinião pública que é traduzida na política é entre o urbano e o rural como é que se ultrapassa como é que se vence entre o urbano e o rural essas fronteiras sem classificar duas situações da população em que uma é considerada avançada e outra é considerada retrógrada mas depois surgem os novos rurais são urbanos? já foram se calhar ou trazem a tal urbanidade para dentro do espírito rural e os novos são os novos urbanos ou os novos rurais? os novos rurais os novos rurais então e a fé que não há também os novos urbanos? pois se calhar há, não é? portanto é preciso de fato criar um diálogo a sério entre os usos e as atividades da sociedade porque há pouco que se consideram de recreio grande parte da horticultura realizada nos países do centro da Europa toma-se frito da Holanda e da Bélgica é feita por urbanos e agora? e ao mesmo tempo a transformação dos produtos agrícolas e a sua evolução que lhes dá acesso a sua valorização social e financeira parte sai de rurais e acabam em urbanos portanto se calhar há essas fronteiras também já essas fronteiras estão antiquadas porque de facto eu mesmo não encontro na história encontro o servo da gleba mas não o comparo historicamente a um rural claro por isso o rural aparece muito tardiamente antes há de facto a pessoa não é? e a pessoa havia pessoas com poder importante que eram os produtos sociais que consistiam na concentração das atividades em determinados pontos que evidentemente tinham portanto as suas prerrogativas mas agora a ruralidade e a urbanidade neste momento é um problema que nos teria obstáculos claro esta questão e sendo que foi o Rui até que trouxe este neologismo os novos rurais parece-me que a questão é também será que queremos de facto trazer o espírito urbano ao interior e levar um bocadinho do interior ao lado urbano eu lembro-me das hortas urbanas agora toda a gente tem um manjericão na janela não é na janela nas terras e eu já ia à volta da cidade eu já ia às hortas eu sou fonte de apoio à cidade eu já ia às hortas porque foi uma coisa que o senhor arquiteto sempre defendeu as hortas urbanas não é? mas vamos a um microcosmos que é a nossa casa não é? este espírito de trazer tal ai pronto agora em vez de gastar cada vez que vou ao supermercado ou mesmo ao mercado isto nas chamadas grandes cidades em vez de gastar todas as semanas dois ou três euros no raminho de salsa vou porque já ninguém oferece a salsa vou plantar eu e ter aqui na janela da cozinha ter os meus vasinhos isto depois também é só muitas vezes sal de bocadura não é? ai tão engraçada e não sei o que depois passar dois dias a salsa já morreu toda mas sim eu estou a falar de mim mas agora a perspectiva de trazer o quê do interior para o urbano e trazer o quê do urbano para o interior não é? existe esta fronteira? bom no meu caso eu este filho de suporte vou plantar de batos na minha horta portanto e não é e vou comê-lo durante o verão todo ótimo é mesmo qualidade de vida para mim eu acredito que isso é qualidade de vida para mim mas também devo dizer que nos anos que vi na Alemanha e aquilo que o arquiteto está a dizer é exatamente assim eu nunca vi tantos Schreibergarten que são aqueles pequenos hortas rurais logo que sai do perímetro ali do centro da cidade já estão misturados com as casas e com os bairros quer dizer há ali uma espécie de caos até muito pouco alemão na maneira como se organizam as periferias e não são nos bairros portugueses não é muito interessante pronto eu não sou também especialista nisto mas tenho esta imagem acho que as pessoas têm mas há hoje por exemplo eu até acho que há hoje uma espécie de solução para isto de uma forma também natural porque se nós estamos a esgotar um modelo que é um modelo de consumo um modelo violentíssimo de terceirização e de ter de continuar a colecionar mais bens de consumo e o próprio planeta já não vai sobreviver porque fizemos dois planetas daqui a 20 anos para o que estamos a consumir portanto nós vamos ter que olhar para a Terra de outra maneira vai estar na moda com certeza e se calhar daqui a uns tempos um telemóvel é uma coisa que está no chão ninguém se aproxima porque já não houve tantos cancros de sei lá por causa daquelas ondas eu acho que há um processo aqui o Rui está a dizer que temos a Terra tem de voltar a estar na moda não ela estará na moda porque nós temos que sobreviver quer dizer nós temos que ter uma relação muito diferente com a própria ecologia ou seja mesmo a tecnologia por exemplo mesmo a utilização da ferramenta tecnológica nós sabemos nos países que estão quando nós lemos o relatório da OCDE do relatório PISA que foi muito mal visto o primeiro aqui ainda me lembro quando aqui cheguei e depois agora já está respeitadíssimo mas eu tive uma mas hoje felizmente já se percebeu que aquilo é uma coisa que vale bastante nós percebemos que os grandes utilizadores de tecnologia são por exemplo grandes leitores e são pessoas que têm uma consciência ecológica muito avançada e que há uma certa ecologia da tecnologia aprende-se a utilizar um computador mas aprende-se a desligar o computador se o pai te serve vamos dar uma volta de bicicleta claro que é muito mais gírio que o pai dar uma volta de bicicleta o problema é que o pai aqui não diz vamos dar uma volta de bicicleta deixa o puto agarrado ao computador durante horas e vai ler a bola e este é o problema da nossa sociedade aqui onde é e este é o problema é o problema que nas próprias situações rurais as pessoas preferem ir para o Fórum Almada do que ir fazer um piquenique portanto isto tem a ver com o que nós valorizamos e aqui é uma revolução em curso mas ela vai acontecer ela não tem outra eu acredito que as coisas são o que são e que nós estamos a esgotar este modelo eu não me parece que não sou assim tão pessimista eu acho que o campo vai voltar a estar na moda dentro de uns anos e acho que as pessoas vão querer vão necessitar e no início um bocadinho recreativo e lúdico ai vamos ali temos um monte mas agora não essa imagem do Olentejo para mim é também pavorosa foi terrível não é? mas pronto no fundo nós queremos o interior pode estar despovoado mas é melhor do que estar habitado por pessoas que só no fundo só fazem disso quase um retrato de fim de semana não é? ai vou ao meu monte no fim de semana também espero que não seja isso houve um mito que se levantou pelo país fora e que é muito usado até na comunicação social e tudo que é a florestação não há aspecto mais ridículo do que num país de índole mediterrânica como o nosso pensar que vamos ter uma floresta possivelmente como existem no norte da Europa quando víamos era apostar no nosso montado não é? exatamente nas nossas coisas portanto aqui é um problema grave de cultura claro mas esta não é um problema de expressão é um problema que vem desde as escolas do ensino das escolas de cultura a educação em que se disse que o progresso é sempre urbano exatamente e continua a dizer-se o grave e acreditar-se e acreditar-se e acreditar-se e principalmente a não permitir a recuperação cultural do sistema rural há-te a ver até como se transformaram todo o recreio do mundo rural em aspectos absolutamente artesiais e fictícios claro e principalmente dentro da cidade Maria Filomena não é já já não vão às capelinhas votivas de todos dos deuses que da produtividade tem que ser uma festa urbana filma esta questão é portanto o problema cultural grandíssimo que se transforma também em problemas económicos e sociais sim voltando à questão do lado lúdico e recreativo a questão do estar na moda durante muito tempo foi eu às vezes ainda tenho essa perceção não é? de que o vir ao interior o vir ao campo o vir ao monte o vir à terra era só lúdico ah que engraçado vamos ali ver umas galinhas à solta e não sei o que mas não o problema é que eu acho que se desvalorizou não é? não e valorizou-se principalmente na Europa que sofreu a guerra ah sim porque a falta de facto à agricultura a seguir à segunda guerra mundial foi rápida em todos os problemas na Suíça na Alemanha em todo o lado cá não aqui não houve não tivemos essa necessidade não tivemos esse acidente claro lá foi um acidente aqui tem sido uma moda que vai aparecendo ou desaparecendo ah mas essa moda que existiu eu penso que ela está agora a inverter-se e felizmente também que está um pouco a inverter porque as pessoas procuravam um monte e principalmente no Alentejo não é? reconstruíam um monte achavam muito engraçadinho estavam ali uns tempos mas depois cansavam-se rapidamente primeiro porque tentavam criar uma horta e não sabiam não tinham conhecimento cansavam-se como voltavam ao fim de 15 dias ou ao fim de 3 semanas quando chegavam se não havia alguém dali na zona que pudesse regar ou cuidar era uma questão de prestígio era exatamente era uma questão de prestígio e acabava por ser também uma fonte de recreio que à partida poderia ser interessante mas que ao fim de pouco de algum tempo cansava portanto não é esse o povoamento que se espera para o Alentejo não é uma segunda habitação ou uma terceira habitação ou o que for são portanto pessoas que acabam por fazer uma opção de vida e voltar a viver no Alentejo se nós formos ver também os últimos dados e eu não queria estar a falar em números mas nós temos uma atratividade das zonas rurais portanto o Alentejo nas freguesias que são predominantemente rurais elas também atraíram população mas elas perdem imensa população ou seja perdem 5 vezes mais do que aquilo que conseguem atrair enquanto que no caso das urbanas elas também perdem mas acabam por perder apenas metade daquilo que ganharam portanto o balanço como podem ver é muito penalizador para as zonas rurais mas sente que haverá apesar de não querer falar de números mas sente que haverá uma média de idades das pessoas que se querem fixar no interior haverá uma idade para viver ou reviver o interior não não acho que não acho que nós tivemos até há algum tempo atrás um movimento que era das pessoas que saíram não percebo chamam campo ao interior é voltarem ao campo ou voltarem ao interior uma coisa é voltar ao interior depois é voltar ao campo pois para o interior são duas coisas diferentes e estamos a confundir a volta ao interior como quem volta para a agricultura não é a mesma coisa não é a mesma coisa agora nós estamos estamos centrados no interior estamos no interior e estamos a falar de quem volta no interior no interior de reforma no interior não estamos a falar no interior agrícola aquilo que eu ia dizer é exatamente o interior de reforma que é muita gente que saiu do Alentejo nos anos 60 e nos anos 70 que depois volta ao Alentejo não é para a sua segunda habitação mas volta ao Alentejo porque acabou o seu período de reforma iniciou o seu período de reforma e volta novamente ao Alentejo mas não volta ao campo volta ao interior mas não volta ao campo claro quando nós falamos em algumas pessoas que se querem fixar agora no interior nas zonas rurais e voltando a alguma agricultura essa agricultura do meu ponto de vista é uma agricultura de subsistência ou seja que pode valer para aquela família e não mais porque a agricultura acaba por ser neste momento também quase uma indústria eu também não percebo muito mas parece-me que aquilo que em termos de desenvolvimento económico e aquilo que é rentável em termos de agricultura são grandes extensões são grandes extensões e muito mecanizadas eu sei que provavelmente não tem a mesma opinião do que eu mas basta ver o Minho bem recortado voltando à nossa situação eu penso que quem vem para uma região e volta e volta ao campo para daí ter um grande rendimento isso não é pensável e rapidamente percebe que isso não vai acontecer claro agora quem vem porque quer viver numa quinta porque quer explorar alguns hectares e tirar daí enfim um rendimento para ele e para a sua família isso acho que é possível agora mais uma vez mais uma vez depende daquilo que as pessoas entendem pela sua qualidade de vida e pela capacidade que possam ter em ter sucesso nesse novo modo de vida porque o país encolhe não só porque temos mais estradas para o litoral infelizmente temos mais estradas para o litoral do que temos dentro do interior o interior não tem assim tantos acessos ou seja agora estamos melhor mas mesmo assim nós temos mais dificuldade em circular dentro do interior e nos unirmos mais entre nós que eventualmente podíamos ter estratégias comuns e objetivos comuns do que o caminho para o litoral mas parece-me a mim que voltando à questão da idade não há uma idade ou seja há um gosto há uma ideia e há algum sucesso também porque se as estradas nos unem a internet eu acho que nos une muito mais e que nos torna ainda muito mais pequenos porque nós podemos usando a internet que há alguns anos atrás não existia de todo e a maioria das pessoas não tinha acesso podemos agora estar calmamente no interior nas zonas rurais ou nas zonas mais urbanas do interior e podemos estar a negociar com o mundo inteiro não é? e a trabalhar para o mundo inteiro e isso é obviamente uma grande oportunidade que acho que todos nós devemos aproveitar agora mais uma vez de um ponto de vista demográfico estamos a falar de uma dimensão muito reduzida ou seja estamos a falar de muito poucas pessoas comparativamente com aquelas que porque não têm qualificações porque não têm conhecimento suficiente se podem dar ao luxo de ficar no interior e estamos a falar também de alguns jovens que pretendem adquirir competências técnicas que a própria Universidade de Évora neste momento não lhe dá os politécnicos da região também não lhe dá portanto a questão da mobilidade e principalmente a mobilidade dos jovens ela devia ser do meu ponto de vista enquanto professora universitária fundamentalmente ela devia ser muito mais motivada e muito mais incentivada porque mesmo para os jovens que nascem no Alentejo é muito importante viver um ano um ano em Paris ou em Munique ou em Nova York como é importante que quem tenha vivido nessas cidades possa depois fazer uma opção de vida pelo Alentejo agora diga-me quantos jovens é que nós temos em Évora e não vamos mais longe cujo horizonte não é mais do que a Praça do Geraldo pois eu queria saber se há mais alguma questão temos uma questão ali na fila do centro se se levantar é mais fácil eu ajudo às nossas colegas mas essa questão do ir para Paris 1M não é só os jovens que estudam em Évora Olá, boa tarde Boa tarde meu nome é Paulo Pinto eu sou uma pessoa um bocado talvez cosmopolita no meio desta questão toda assumo como uma oficina de uma forma cultural e identitária portanto talvez por ter tido a felicidade de viver num bairro popular estou aqui nesta universidade há cerca de 32 anos mais coisa, menos coisa portanto sou docente aqui desta universidade e presentemente estou a investir tanto no setor turístico como no setor agrícola em Trás-os-Montes portanto sou um bocado transversal em uma série de coisas e posso falar um bocado em relação a essa questão da experiência e portanto da fixação das pessoas eu acho que muitas vezes o que se passa também é uma questão de mentalidade é que por um lado há uma certa mentalidade conservadora portanto das zonas rurais precisamente porque foram aqueles que ficaram lá portanto pelo resultante do abandono porque os outros foram para as para as cidades os que voltam lá por moda têm uma ideia muito pré-concebida do que é que o que é que se deve lá fazer e o que é que não se deve lá fazer etc e muitas vezes há um certo conflito aliás falando com uma pessoa ligada ao turismo ativo nas zonas de Xisto ele disse que não consegue entrar dentro das populações eu perguntei-lhe mas por acaso fez alguma questão de algum processo de participação pública para integrar portanto para pegar nos líderes sociais para integrar as pessoas e os próprios líderes sociais no próprio produto compósito que estava a desenvolver não basicamente portanto a partir do momento em que não há participação pública portanto muitos destes processos digamos de importação dos urbanos para o rural eu também concordo muito com o professor Ribeiro Teles e aproveito para o saudar portanto já há uns tempos que não nos viemos e que realmente é um prazer ver digamos as suas lições de lucidez portanto como isto funciona e que já vem desde há muito tempo lutando contra a falta de lucidez de muita gente já vem desde os tempos que eu conheço dos tempos das inundações em Lisboa nos anos 60 em que realmente é uma questão digamos de não conhecer o território mas basicamente para se querer fixar qualquer portanto e qual é que é um dos problemas principais desta que as pessoas têm no mundo rural muitas vezes é um certo individualismo perdeu-se também aquele sentido comunitário da família daquela vivência familiar e a partir de uma determinada altura portanto eu no meu caso concreto portanto que estou a investir portanto num turismo rural numa aldeia onde não havia nenhum turismo rural e agora está em construção um novo turismo rural e o que muita gente me disse assim está a ver isto agora tem aqui uma pessoa a fazer-lhe concorrência e eu disse de forma alguma estamos aqui os dois podemos cooperar e realmente temos que ganhar a escala para gerar um fluxo maior portanto é esta mentalidade também de individualidade que é difícil também de romper e portanto e ao não se romper este espírito individualista é impossível termos um conceito de território-rede em que os diferentes atividades seja o turismo seja a agricultura seja os serviços do ambiente seja o turismo ativo portanto sejam as caminhadas etc tudo isso tudo isso a funcionar sob uma forma de rede e portanto ao fim e ao cabo é uma questão de por outro lado há experiências portanto ligadas a zonas de baixa densidade estou-me a lembrar do projeto de Crença é um projeto muito interessante portanto que está liderado por um professor portanto até foi o professor de cada casa ou o professor Covas e que realmente está a trazer pessoas a criar jovens empreendedores portanto nessas regiões isso poderá eventualmente ser um caminho para fixar e para dinamizar mas se não criamos o fluxo para lá aquilo não se vai desenvolver porque nessas zonas de baixa densidade e discordo da professora Filomena que realmente tem que ser com grandes e isto também do lado do professor Riberteles de facto quer dizer não é necessariamente a grande a grande a grande empresa a grande empresa é uma monocultura que rompe com a estrutura familiar e contribui para a desertificação se tivermos uma multifuncionalidade rural tanto como baseada em vários pilares acho que será a maneira mais correta só para terminar aqui com uma questão que tem a ver quando se fala do empreendedorismo eu aqui gostava de citar uma intervenção que ouvi do professor João Sampaio da Nova acho que nós cá em Portugal não temos problema de empreendedorismo falta-nos empresarialismo ou seja muitas vezes quando se constitui uma empresa é uma empresa que é constituída à custa das heranças ou das poupanças dos pais enfim sem pensar digamos na rentabilidade própria da empresa isto também é uma questão de mentalidade que também terá que mudar especialmente nas zonas de mais baixa densidade ou rurais enfim obrigado obrigada Paulo creio que gostaria a citar António Sampaio da Nova reitor da Universidade de Lisboa mais alguma questão ou posso passar já uma vez que olhamos também fizemos aqui olá boa tarde aguardo só o microfone por favor e depois havia ali uma senhora já com o microfone se puder depois levantar também olá meu nome é Carlos Pinto Gomes sou o beirão de gema descendente de Viriato e estou aqui na qualidade docente da Universidade e sobretudo porque trabalho com um tema que acho que é importante para o desenvolvimento do campo não digo do interior porque o interior é associado tão bem ao campo e que o interior é relativamente fácil de desenvolver o campo é que é mais difícil e mais difícil porquê? porque as grandes riquezas que existem no no nosso campo não se vendem não têm mercado e porquê? porque não temos petróleo nem temos não temos petróleo não temos diamantes não temos enfim recursos que têm grande valor no mercado e o nosso grande recurso chama-se biodiversidade e é essa biodiversidade e alguns serviços que ninguém nos compra e eu digo isto porque à escala europeia Portugal e Espanha com as suas ilhas representam cerca de 70% de toda a biodiversidade da Europa o problema é que como é que nós vamos vender essa biodiversidade e a agricultura aqui entra com um aspecto importante a agricultura é essencial e imprescindível para manter e valorizar essa biodiversidade mas esta agricultura é uma agricultura não intensiva ou seja extensiva mas esta agricultura extensiva não dá sustentabilidade económica porquê? porque os seus produtos não são rentáveis mas os serviços que lhes estão associados nomeadamente enfim a produção de oxigênio a retenção de dióxido de carbono a valorização da biodiversidade esse é que é o problema porque ninguém o compra e enquanto não interiorizarmos estes serviços repara e estes recursos em fatores de desenvolvimento eu penso que o campo não vai lá porque começamos sempre a pensar na produção do campo com floresta sobretudo autóctones e é evidente que a seguir dá-se o abandono e o fogo mas depois como há o fogo vai promover os matos heliófilos e enfim isso significa mais carga combustível essa carga combustível vai promover outra vez o fogo ou seja estamos num ciclo vicioso era apenas para introduzir este grau de entropia obrigada Carlos e sei que ali atrás tínhamos mais uma dúvida olá boa tarde é desculpa mas como não se levantou não reparei que já estava a dizer palavra lá boa tarde uma questão muito breve meu nome é Cláudia Carmo em relação à primeira provocação que fez relativamente ao tema o interior está a desaparecer exatamente o interior está a desaparecer eu acho que a palavra interior devia estar entre aspas eu acumulo muito da opinião do senhor professor Riberteles a questão de que se nós pensarmos na questão do território como uma empresa as empresas têm a sua focação portanto os territórios também têm a sua focação eu não acredito que seja necessário atrair para todas as regiões pessoas portanto algumas têm uma focação que não passam necessariamente por atrair pessoas portanto o que falta necessariamente é encontrar a verdadeira focação dos territórios e isso não está a ser feito infelizmente e portanto apenas uma reflexão que falta aqui neste debate que é o interior está em risco de aparecer depende muito muito obrigada Cláudia vou passar então a palavra ao nosso painel que responderá a algumas destas questões da Cláudia do Carlos e do Paulo e também olhando para o futuro porque o nosso mote destes encontros é precisamente Portugal presente no futuro os portugueses em 2030 portanto vamos tentar já agora não fazendo futurologia mas olhando um pouco para aquilo que pode vir a ser eu não diria soluções mas alguns olhares para a mudança alguns olhares sobre o futuro Alexandre posso começar por si se calhar a questão do networking de Portugal em rede que pode ser alargado para além do turismo Portugal em rede fazia muito sentido não é? Sim tal como o exemplo que o professor Paulo há bocado está a trabalhar em Évora investir no Norte é fácil em Portugal é fácil isso acontecer agora aquele aspecto que ele afirizou que é muito complicado nós inserirmos por exemplo aqui em Évora eu reparo ainda não tentei abrir aqui nenhum negócio mas conheço casos que quem tentou e teve bastante centravos é bastante complicado em meios mais pequenos nos inserirmos e não há uma parece que há uma resistência a pessoas vindas de fora se fosse ser aborense era mais fácil como não sou vamos lá ver o que é que vem daqui não é? as pessoas não estão tão receptivas será que têm medo? não sei é outra vez a resistência à mudança é a resistência à mudança e depois há um grave a meu ver um grave problema no interior mais no interior é Lisboa Aveiro Braga Porto Coimbra já começamos a ver muitas empresas a juntarem-se e a criarem centros de startups de empreendedorismo de incentivo à fixação dos jovens de criação de novo emprego e aqui no interior não vemos nada não vemos nada mas vemos muita resistência e eu agora posso citar o Fernando Pessoa que uma vez disse o Estado quanto mais Estado é pior Estado fica e é o que está a acontecer tanto se tenta mexer na economia no investimento privado eu quero abrir um negócio porque é que eu tenho que estar a ser influenciado por agentes que não são nada e é isso que está a ser um problema grave que eu acho que é um problema grave no interior eu e muitas pessoas que conheço que tentam investir e criar e não conseguem vêm constantes barreiras em relação à a a a a a é pertinente e tem uma grande lógica que é nós não sabemos comunicar aqui no interior nós não sabemos ao contrário do litoral um grave problema do interior é a comunicação e sendo esse um problema por exemplo eu estranho como é que não há uma licenciatura em marketing aqui no Universidade de Évora que há mil licenciaturas de marketing em Portugal e não há uma em Évora não há um incentivo não há pouca comunicação aqui no Alentejo principalmente em Évora é o que eu acho e a comunicação passa também por alinhar estratégias lá está nem podemos povoar o campo todo não é? o turismo rural é turismo rural por um lugar povoado já tem e temos que saber alinhar regionalmente localmente este sítio é bom para isto aquele sítio é bom para aquilo e saber comunicar isso criar estratégias estratégias de comunicação estratégias de marketing estratégia não há estratégia Rui a questão da vocação dos territórios eu fiquei bem Sim, quer dizer eu não me sinto muito capacitado para responder a nenhuma destas questões porque acho que são muito técnicas mas no seu caso levantou uma questão que eu acho muito interessante quer dizer há territórios só para estar assim e não precisam de ser muito povoados e se calhar têm a sua vocação e isso tem que ser refletido pensado, discutido eu por exemplo lembro-me que houve um trabalho e também tem muito a ver com novamente a questão das elites políticas por exemplo eu sei que há um trabalho muito interessante que eu conheci porque estive lá de férias-se um tempo há todo um trabalho sobre a valorização daquilo que é a profissão do pastor na zona muito diversificada do centro do Planalto de Massive Central em França de Clermont-Ferrand em que ao valorizar-se a profissão de pastor eles começaram a utilizar novamente a paisagem portanto o pastor que não é uma pessoa importante isso tem a ver com a tal biodiversidade portanto e ser pastor hoje tem um prestígio depois isso tem a ver com os queijos com todas aquelas pequenas indústrias que têm muito a ver com a cultura local também mas que são muito valorizadas por exemplo por um determinado tipo de clientes mais sofisticados por um certo tipo de turismo portanto não tem que haver muito mas tem que haver o que faz falta e o que é necessário e portanto isso impede os fogos isso impede uma série de coisas não sou realmente um especialista mas sinto que há de facto saber ouvir escutar o que é que o território também nos diz o que eu sinto é talvez lançar aqui uma última mas sabe que em Portugal também existe um projeto só para situar e ainda bem que citou Clermont-Ferrand mas em Portugal também existe no Parque Natural de Serra da Erika em Diacho um projeto que eu conheço particularmente foi a preservação de uma espécie da gralha de bico vermelho que veio produzir exatamente isso porque ao proteger aquela gralha protege-se a flora de um determinado tipo de insetos e a flora ao ser preservada dá alimentação às cabras que produzem um melhor queijo aos pastores para terem as suas cabras lá portanto todo esse fenómeno acontece também nesta zona da Serra da Erika em Diacho só com a gralha de bico vermelho eu a única coisa que me sugere dizer é o seguinte eu acho que há ao fim de alguns anos aqui e já conhecendo bastante esta região e sendo um entusiasta e uma pessoa muito apaixonada para esta região há duas coisas que me doem muito a questão dos jovens se partirem portanto a fixação dos jovens e acho que há faltam imensas políticas de fixação dos jovens aqui e não é nada descabido o que disseste porque é na junção e é na contaminação de diferentes conhecimentos que surgem os conhecimentos do futuro e nós não estamos hoje em dia 50% dos jovens estudam para empregos que nem sequer ainda existem e portanto nós não vamos para emprego nenhum que existe nem vamos muitas vezes para um emprego novo vamos inventar um emprego que ainda não existe portanto por que não lançar essas classes de inovação em zonas rurais com novas utilizações da paisagem não é só a agricultura quer dizer hoje em dia dentro da própria há uma grande terceirização da paisagem evidente mas há novas formas também de fazer agricultura e há formas de ligar todas estas economias com economias sociais com escalas diferentes com claro saber vender marketing novos produtos inventar e isso tem a ver com toda uma forma de raciocinar mas tem a ver obviamente por exemplo com a universidade com a investigação tem a ver com criar conhecimento e as pessoas que não têm conhecimento têm poder e descodificam o mundo em questão e portanto encontram saídas e as universidades estarem as portas abertas precisamente a este diálogo tem de ser constante eu lembro-me por exemplo a Universidade do Porto está a nível de bio e neomicrobiologia acho que é assim a desenvolver uma estratégia através da microbiologia de preservação durante mais tempo do queijo da serra da estrela estamos a falar de investigadores que estão no Porto de facto isto é pequenino não é? mas o queijo da serra que nós sabemos que a partir do momento em que abrimos mantém-se 3, 4, 5 dias através desta investigação que está a ser feita vai poder preservar-se durante mais tempo daí pode ser exportada em melhor qualidade portanto estes diálogos universidades novas tecnologias produção caseira por assim dizer não é? não pode ficar fechado nunca mas foi engraçado essa estratégia que eu apodo ouvi falar porque assim mesmo quando se quer trazer algum especialista para um hospital procura-se organizar um trabalho também para a companheira eu imagino que a universidade tem essas estratégias constantemente também devia haver quase como uma estratégia das universidades das autarquias etc de ir captar também essas pessoas que possam ser locomotivas e que sejam criadoras também de conhecimento e portanto eu acho que isso é muito importante mas é tudo muito disperso acho que isso deve fazer parte de uma espécie quase de uma carta estratégica de um modelo nós não temos de facto um modelo não temos no país nunca tivemos é tudo um bocado ad hoc mas na realidade é às vezes no fundo até valorizar os bons exemplos que temos porque uma grande parte da liderança hoje em dia e a melhor liderança nós sabemos isso com os nossos filhos é liderar pelo exemplo se dizes não ponha os pés em cima da mesa os teus filhos nunca te poderão ver com os pés em cima da mesa e portanto ao valorizarmos bons exemplos nós estamos e no fundo há coisas que acontecem e temos que as dar a conhecer e portanto há todo um em relação ao interior eu sou realmente não sou tão pessimista como isso e acho que nós vamos ter que valorizar o interior até para sobrevivermos claro senhor presidente estamos quase a terminar algumas considerações sobre a questão da biodiversidade no fundo já foram abordadas na sua primeira preocupação com a famosa florestação não é que tipo de florestação é esta mas acima de tudo acha que é o interior que terá de mudar para todos ou algumas pessoas pelo menos quererem cá ficar a viver parece-me que há aqui uma ideia que eu não consigo apreender que é de litoral e interior então pronto Portugal terá de mudar para queremos continuar cá a viver exatamente Portugal é uma unidade de paisagem é uma unidade que tem serras é uma unidade que tem vals é uma unidade que tem costa marítima uma linha de litoral não sei o que é cidades do litoral sabem as cidades do litoral passam lá uns barcos e todas e as outras do interior mas quer dizer não vejo não vejo uma França dividida em litoral e continental não vejo até inclusivamente uma Espanha dividida em interior e aí teria mais razão até do que há para se falar interior e litoral a Espanha divide-se de outras maneiras nós para a Espanha somos um país que está no seu litoral portanto eu julgo que o abuso desse termo litoral interior em que o litoral é desenvolvido e urbano e o interior é pacóvio bruto e atrasado não tem o menor cabimento no problema do pensamento nem do problema do programa nem do problema dos planos e se não ultrapassarmos essa situação de fácil podemos compreender o país a maior parte dos descobridores nasceram no interior dos navegadores e lá foram eles e lá foram eles não usaram o litoral saíram do litoral não é? não tinham outro sítio por sair era a porta aberta sempre em frente que atrás vem gente portanto eu julgo que há de se acabar com essa ideia de que há dois países um interior e outro litoral há um país que tem serras que tem costas que tem rios que tem bacias de retenção portanto bacias hidrográficas e que tem evidentemente uma agricultura que varia de norte para sul por razões até de clima e havendo mobilidade das pessoas a mobilidade evidentemente que todas as populações em qualquer região do país do mundo deslocam-se para as orlas sejam elas o litoral da relação da terra com o mar quer sejam relações da terra com a planície quer sejam relações da mata e da floresta com o campo isso são tudo orlas e portanto eu acho que esta consideração de considerar o país do litoral um país desenvolvidíssimo que eu acho que é e um país e um interior um país atrasado onde não se faz nada é qualquer coisa que não tem qualquer significado até porque aí muitas das vezes nem pode ser ponto de partida para coisa nenhuma claro Maria Filomena olhando para aquilo que pode ser o futuro sem fazer futurologia porque eu sei que não é fácil nem é a nossa tarefa mas há coisas que estão em mudança com vista a esse futuro é muito difícil tentarmos perceber como é que nós podemos intervir nesta realidade e agora usando a minha área demográfica e falando no interior que é aquele em que nós tínhamos menos população e mais envelhecida aquilo que nós percebemos claramente é que estas características são características que começam a estender-se a uma grande parte do país e a termos uma zona que não tem estas características que nós chamamos um litoral cada vez mais mais reduzido e falando agora na região da Évora e do Alentejo que é aquela em que nós estamos e que eu olha a costa alentejana o que é que fazemos da costa alentejana que eu considero de acordo com estes critérios que acabei de dizer interior interior e há muitos anos interior de acordo com estes critérios aquilo que eu acho é que me custa imenso continuar a ver os jovens que nasceram no Alentejo e que querem viver no Alentejo e que querem trabalhar no Alentejo continuarem a sair a ir embora a partir porque não têm hipóteses não têm emprego não têm maneira de ter uma vida alguns sim outros não alguns tentaram outros não talvez também haja aqui e acho que há alguma razão enfim um peso cultural porque nós tivemos também uma estrutura fundiária que não promove de certa maneira uma generalização de gentes empreendedoras e também Évora e o Alexandre queixas atualmente mas eu penso que as pessoas mais velhas que estão aqui também reconhecem que já se fez um longo caminho é uma cidade fechada é uma cidade muito elitista em que realmente quem vem de fora não é visto com tão bons olhos com as pessoas são bem recebidos são bem recebidos são recebidos de portas abertas mas depois há alguma há uma muralha há uma reação grande a que essas pessoas assumam determinados lugares e eu estou a falar não só lugares políticos lugares de gestão lugares de direção mas também empresários portanto à frente de empresas e Évora melhorou muito nos últimos anos mas ainda continua a ser um reduto um bocadinho conservador nesse aspecto e um bocadinho elitista no entanto parece-me que temos que dar resposta a estes jovens ou seja é importante termos gente nova que vem para o Alentejo mas é mais importante ainda que consigamos dar condições a quem aqui vive a quem aqui nasceu de aqui permanecer porque é justo é legítimo são aspirações legítimas da maioria de jovens e aquilo que nós vemos neste momento é que eles continuam a partir porque não têm qualidade de vida ou seja não conseguem ter empregos não conseguem ter condições de vida que vão encontrar suas legítimas aspirações e obviamente eu também estou de acordo que temos que pensar na vocação dos territórios muito bem então não nos vamos queixar porque temos uma população indeclínica temos uma população envelhecida e que estamos com um país todo com uma vocação de não ter ninguém pronto eu estou a ser provocadora acho que obviamente têm toda a razão mas também me parece que não é a agricultura e não é o campo que vai trazer a solução eu acho que poderá haver aqui uma combinação de situações mas que essa combinação de situações e aqui poderíamos enumerar vários chavões que muitas vezes falamos não é indústrias limpas agricultura sustentável biodiversidade temos que garantir tudo isso mas temos que garantir acima de tudo que haja temos que saber para onde é que vamos temos que saber para onde é que vamos o que é que queremos ser o que é que queremos que em 2030 o Alentejo seja o que é que queremos que em 2030 é Bracês e temos depois que juntos juntos conseguir criar condições para que isso seja verdade porque se não tivermos um objetivo não temos rumo e qualquer vento nos serve não é porque não sabemos quando é que vamos Rui Horta Alexandre Croner Maria Filomena e Gonçalo Roberto Delos muito obrigada por terem estado connosco nesta tarde eu também não quero fazer futurologia quero agradecer à Universidade da Évora e aos restantes parceiros que possibilitaram este nosso final de tarde agradecer mais uma vez à Fundação pelo convite que me foi dirigido presente no futuro.pt é um site onde pode obter todas as informações e recordem por data.pt também todos os números e muito mais depois daquilo que aqui falamos ao longo desta tarde dizia eu não quero fazer futurologia mas eu espero que haja uma boa novidade em 2013 em relação ao Lentejo que é o canto alentejano ser reconhecido como património da Unesco muito obrigada e boa tarde obrigada obrigada Obrigado.